Boa noite pessoal querido, aqui é o Domingo Hombrecht, estou aqui para fazer uma pergunta de forma de poema. O que tu faria se hoje fosse teu último dia? De que importaria tua aparência se não tivesse a inteligência e o relógio do tempo correndo às horas e jamais serás o mesmo nem por dentro, nem por fora? Não pense demais, não exija demais, apenas sorria, nunca como se hoje fosse teu último dia. Se hoje fosse realmente, o que farias? Quem estaria ao teu lado? Quem abraçarias? E se a pessoa amada não estivesse mais contigo? Enviaria uma mensagem, um recado para um amigo? E nessa mensagem o que tu dirias? Certamente que lembrando momentos, chorarias. Os olhos umedecidos, as lágrimas ainda escorrendo, recordarias a vida, analisarias os sonhos, se perdendo, sentirias a felicidade num momento, num instante, para logo perceberes que a vida não permite mais que cantes. E se teu amor estivesse contigo nesse momento? Declararia para ela completamente todo esse teu sentimento? Deixaste tudo isso de lado sem revelar para o ser amado, pois pensavas que declarar sentimentos era algo errado? De repente a vida se esvai do teu ser, mas não iria sentir dor ou sofrer, mas estaria ali contigo todo o sentimento. A quem dedicaria o teu último momento? Darias pausadamente a solidão de uma ilha? Abraçarias um por um cada ente da tua família? Deitarias sobre a grama verde da casa que tanto amavas? Acariciaria o teu cachorro que tanto te encantava? O que farias? O que dirias? A quem? Em que momento? Qual seria a emoção, a sensação? Qual seria o sentimento? De quem será que esquecerias? De quem recordarias? Sinta-se feliz por hoje não ser o teu último dia. Esse vídeo é mais como uma reflexão. O que tu farias se hoje fosse teu último dia? Se inevitavelmente fosse, qual seria a tua reação? Escreva aqui embaixo o que vocês pensam. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar aqui no curtir, compartilhem com os amigos se você achar que isso é importante, e não deixem de se inscrever no canal, que a melhor forma de demonstrar apoio ao meu trabalho, de me incentivar a continuar fazendo esses vídeos. Obrigadão então, pra todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e favoritar e inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos a cura também. Estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe o vídeo e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Se inscreva no canal e inscreva-se no canal.